Música Ter aqui de volta um dos eventos mais importantes do mundo do vinho que foi, que começou no Brasil há alguns anos e a gente tem um orgulho muito grande de receber o Gâmero Rosso de volta ao Brasil agradecer imensamente ao senhor Marcos Sabérico que é uma das pessoas mais incríveis que eu tive oportunidade de conhecer nesses quase 30 anos de trabalho no mundo do vinho e é um privilégio ter uma autoridade, além de tudo simpaticíssima aqui no Brasil, que vai compartilhar com a gente uma série de informações muito importantes um passeio pela Itália de norte a sul com o que há de mais moderno e também as coisas tradizionais que se perpetuaram até os dias de hoje muito muito obrigada eu sou muito feliz de estar aqui hoje eu sou emocionado porque eram cinco anos que mancavamos em uma das cidades onde nós do Gâmero Rosso, mas acho que todos os italianos se sentem muito a casa é a mais grande cidade italiana fora da Itália e então finalmente estamos voltando com nossos melhores produtores com tantos ótimos vinhos, com a nova edição da Guida que ormai é chegada à 36ª edição eu sou unido ao Gâmero Rosso é uma guida que nós fazemos desde 1988 a 23ª edição e a 36ª edição eu me sou unido ao Gâmero Rosso em 1990 e então são 32 anos 33 anos que trabalho para esta para esta para esta para esta casa editrice um grupo de grandes apassionados de vinho os curadores da Guida são eu Gianni e Fabrizio um amigo que sempre vem em Brasile que alguns de vocês conhecem e depois nós temos preso um dos nossos giovani allievi que o temos promosso depois de alguns anos ao curadores muito bravo é Giuseppe Carlos então em três coordenamos essa vida eu que é um trabalho muito bom com 70 pessoas para assagir 40 mil vinhos todos os anos tudo o que vem imbottiglado e comercializado de novo cada ano nós fazemos uma seleção muito rigida porque na final na final troveremos 26 mila vinhos de 2 mila e 600 vinhos vinhos no mundo do vinho italiano é muito mais mas nós nos preocupamos só da punta da pirâmide de vinho vinho de alta e altíssima vinho 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 América. Poi, na final, a filósofa é chegada também em Sicília, mas foi a última zona, porque, piano, 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 50, 60, 70 anos depois, é chegada também ali, quando todos os outros novos estavam começando a produrre vinho com o porta-innesto, com o piede americano. Então, muitos vinho foram abandonados, eles começaram a coltivar pistachos, aranço e outras coisas. É resta uma produção pequena de nível local, então, digamos que é uma zona antiga, mas que é estava escoperta dai produtores siciliani e italiani nos anos 90. Eu, os primeiros campeões significativos, de qualidade, de vinho de Etna, li eu assagiados nos primeiros anos 90 e daí, depois, é uma escalada incrível, porque os toscanos, os piemontesos, os angelo Gaia, o prato, vinho e vinho de Etna, esse filiado que estamos assagando não é uma uma empresa de Etna, é uma empresa de Trapani, outra zona da Sicilia, mas a um certo ponto ninguém sabe resistir, os toscanos, os péssimos, todos 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 os péssimos, tem dois ou três produtores Quando i colegi estrangeiros me perguntam quali são as novidades de Itália, eu, há um pouco de anos, a parte o Prosecco, que faz cada ano 100 milhões de produtores de mais, eu devo guardar que, comunque, o último grande terroir que é emerso prepotentemente e in Itália é l'Etna, porque nos anos 90 eram os péssimos, mas nos anos 2000 que é diventado um péssimo, por tantos produtores, agora são 250 produtores, nós não terminamos mais de assagirar os vinho, é um trabalho péssimo por l'Etna, porque são tantas, mas há algumas empresas de 1 hectare ou 2 hectare, mas você encontra vinho de 100, 150 anos e, filiando, ce n'ha uma que me mandou o certificado de duas universidades que fizeram as exames de Itália das Vinho, então, 150 anos, vinho de 0,8 hectare, não estamos falando de 20 hectare, 150 anos, e, por isso, pede franco, porque pede franco, porque la filossera, por terreno sabbioso e sopra uma certa ruota, não sopravvive, então, onde existem as colapes que dão origem a terreno sabbioso e sobre os 600 metros, não era necessário de meter o porto emerso, são só vinho de vinho, aqui temos vinho de 70, 80, 90, 100 anos, que dão vinho de vinho de grande qualidade, graças!